Música Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Camargo e mais uma vez estamos aqui com dicas, sugestões e contando também alguns perrengues, hoje é dia de perrengue aqui, esse é um vídeo que vai ser polêmico mas vamos embora que eu vou contar a minha experiência para vocês e vocês deixam as sugestões aí, a sua opinião também nos comentários, combinado? A minha primeira pergunta para você antes de começar a falar desse conteúdo de hoje é as pessoas compartilham muito os seus conteúdos? As pessoas repostam os seus vídeos? Ou seja, você já viu o seu conteúdo, o seu vídeo na página de outra pessoa? Mas isso é bom para você? Será? Vamos falar sobre isso. Vou começar explicando para vocês a diferença de compartilhamento e reposte quando você clica no Reels e gosta muito e quer que outra pessoa assista, você vai ali naquele botãozinho de compartilhamento é aquele famoso aviãozinho do Instagram. Então quando você envia, quando você clica ali, escolhe na sua lista de contatos alguém para enviar e envia, essa pessoa que recebe esse link, ela vai abrir e vai entrar na página de quem criou o vídeo então olha que interessante isso, você cria o conteúdo, a pessoa gosta do seu conteúdo e envia para outra pessoa e essa pessoa que recebe vai chegar até você, vai ver o seu vídeo no seu perfil, ou seja, isso vai te gerar engajamento vai te gerar mais um comentário, mais um conteúdo, mais uma curtida, mais um salvamento, quem sabe se essa pessoa gostar, ela vai compartilhar para outra pessoa, que vai compartilhar para outras e outras e outras e aí o seu vídeo se torna viral, ou seja, isso é magnífico, é maravilhoso, né, para o nosso engajamento, para o nosso crescimento então o compartilhamento é super positivo, super bem-vindo, inclusive você deve se incentivar os seus seguidores dizendo no final do vídeo, ou na sua legenda, se você gostou, compartilhe, se você gostou, salve deixe um comentário, deixe um joinha, porque essas ações é que fazem com que o algoritmo entenda que seu vídeo é bom agora, compartilhar é uma coisa, repostar é outra coisa, existem duas formas de reposte lá no Instagram, não é? a pessoa pode ter o seu conteúdo na página dela através do remix, que é um recurso que o próprio Instagram sugere que as pessoas façam, está disponível para que as pessoas façam lembrando que se você não quer que remixem seus posts, você tem também a alternativa de cancelar isso de lá nas configurações você fala, não, não quero que remixem o meu vídeo agora, se você quer, é bem-vindo também, por quê? quando a pessoa faz o remix, fica o perfil dela e o seu perfil à vista para todo mundo ver então todo mundo sabe que você criou e que a outra pessoa apenas compartilhou isso também é positivo, desde que a pessoa faça direitinho, faça o remix no remix, muitas vezes as pessoas nem dão os créditos, porque já aparece naquela partezinha de cima, né? remix com pessoa tal, então algumas põem para reforçar o crédito outras não colocam, mas está tudo bem agora existe um outro tipo de compartilhamento que esse eu não aceito não dou autorização e se eu vejo, peço para a pessoa retirar e se a pessoa não retirar, eu faço a denúncia que é aquele que prejudica o seu perfil por quê? vou te explicar o que acontece a pessoa vê o seu vídeo, ela baixa o seu conteúdo faz lá o download do seu vídeo no telefone dela e sobe novamente para o Instagram tirando a sua marca d'água não colocando o seu crédito, o seu arroba não te marcando e ainda por cima posta como se fosse dela colocando a marca d'água dela respondendo os comentários como se ela tivesse feito eu usei um tipo de tecido num vídeo e eu sabia qual era e eu falei, vou fazer um teste fui lá e perguntei com a minha outra conta, com a minha outra conta pessoal qual tecido que você usou? e ela respondeu um tecido que não tinha nada a ver sabe, eu tinha usado, sei lá, uma viscose e ela falou que ela usou uma chita, nada a ver e aí eu falei, poxa, quer dizer, o meu conteúdo as minhas mãos fazendo a pessoa respondendo por mim eu falei, isso é uma falsidade ideológica porque como é que pode responder errado ainda a pessoa não tem autoridade para responder qual a cola foi usada, qual o tempo de secagem não foi ela que fez e o pior, gente, o que acontece? algumas pessoas de má intenção baixam todos os vídeos que viralizaram pega a visão, ó todos os melhores vídeos de vários perfis baixa tudo e reposta essa pessoa, claro que vai engajar claro que vai ganhar seguidores claro que vai crescer e sem criar nada sem investir seu tempo sem comprar material sem colocar sua criatividade sem narrar, sem editar sem nada simplesmente baixou tirou a marca d'água colocou a marca d'água dela e posta novamente e aí o que acontece? o perfil dela vai inchar vai ter lá 10 mil, 20 mil seguidores depois o que ela faz? ela vende esse perfil para um profissional que está começando inclusive uma amiga minha que é dentista ela falou, estão me oferecendo um perfil aqui com 6 mil seguidores então como acontece isso? a pessoa aborda um profissional e fala, olha, eu tenho um perfil à venda custa X reais você apaga, eu te passo o login e a senha você muda depois esse arroba apaga todos os conteúdos porque esses conteúdos foram chamariz para ganhar seguidores e aí a pessoa apaga, compra e faz um perfil do zero já com seguidores então isso é super comum já ofereci, já recebi também ofertas se eu quero vender o meu perfil meu canal no YouTube toda hora me mandam ofertas mas eu acho isso a gente tem que tomar muito cuidado sabe gente? porque isso sim é algo super errado as pessoas ganham engajamento ganham seguidores à custa do nosso tempo do nosso trabalho então isso não é nada legal agora lógico, né? as pessoas que repostam através de remix ou repostam nos stories porque gostou porque achou legal porque achou você com aquela ideia criativa isso é super positivo é super bem-vindo nos stories ficam só 24 horas ou seja, ninguém vai ganhar a seguidor ninguém vai conseguir uma publi às custas do meu trabalho porque sim às vezes algumas lojas repostam, né? você faz um conteúdo ali você faz uma pintura, por exemplo a loja pega esse conteúdo e fala olha, eu tenho tudo à venda aqui o pincel custa tanto põe lá na legenda, sabe? tinta, tá, tá, tá total valor então isso também a pessoa tá usando o seu conteúdo pra vender tá ganhando dinheiro sem te pagar então a minha advogada entra em contato e fala olha, esse é o trabalho da Camila você quer, né? que ela trabalhe pra você criando conteúdos divulgando a sua loja né? então é um momento também de você de repente abordar e oferecer o seu trabalho se isso acontecer com você porque não é bacana, né? a pessoa usar um conteúdo ali que alguém criou pra ganhar dinheiro então isso é muito frequente se não aconteceu com você vai acontecer se você faz tutoriais fique atento nem sempre é bom mas na maioria das vezes quando é assim com uma boa intenção de divulgar ou de prestigiar uma criatividade legal eu acho bacana agora ganhar dinheiro ganhar seguidor ganhar engajamento vender perfil às custas de alguém que está se dedicando não é bom e se você gosta desse tipo de conteúdo quer aprender mais sobre esse mundo de criação de conteúdo de influência digital com artesanato né? esse mundo que eu vivo eu quero te convidar então a vir pra um curso que a gente está criando a gente vai lançar esse curso se tivermos um número mínimo de pessoas interessadas portanto se você quer se aprofundar o curso é comigo vai ser num valor super acessível tem que ser acessível senão eu não participo está todo mundo avisado lá na equipe não é? todo mundo tem que conseguir fazer né gente? então deixe seu comentário falando eu tenho interesse no curso porque assim que a gente atingir esse número de pessoas temos um número mínimo assim que a gente fechar essa turma aí eu vou começar a trabalhar nesse curso eu quero muito te ver ali com a gente aprendendo não é? tendo essa mentoria pra você também alavancar ganhar dinheiro aí nesse universo tá bom? a gente se vê daqui a 15 dias tá? beijo tchau 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 tchau